Por volta das 23 horas deste domingo, entre as ruas 10 de maio e Afonso Pena, um acidente de trânsito envolveu dois veículos, Estigol e um Longos. O Samuel Seat do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados no local, mas felizmente nenhuma pessoa ficou ferida e o serviço de pronto-socorro foi dispensado. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência.